Segundo os estudiosos, Lampião tenta fazer-a voltar atrás com todos os argumentos que encontra. O abandono do marido, a impossibilidade física, o fato de ser mulher, a dureza da vida. Nada muda a vontade de Maria e ela segue aquilo que julga ser o seu destino. A mulher surge no cangaço porque assim decidiu. Por sua própria vontade. Ao contrário de Maria Bonita, Dadá entra para o cangaço raptada por Corisco. A violência do gesto fez nascer em Dadá um ódio mortal. Só os anos farão esse ódio transformar-se num amor que resistirá às durezas da vida do cangaço. Mas é interessante notar que todos os casais que se juntaram antes ou durante o cangaço sobreviveram...